Melhor Arroz Vestibular Unievangélica, graduação presencial e EAD Acesse o site e inscreva-se O primeiro Fla-Flo do ano tá chegando Domingo, 15 para as 4 da tarde Flamengo e Fluminense, ao vivo Goool! Cariocão é na Record TV Goianão é alegria Campeonato Goiano de Futebol Arroz e Feijão Cristal Patrocinadores oficiais do Nosso Goiano Já pensou em como vai ser sua vida daqui a 5 anos? Certamente até lá você passará por alguma faculdade É o momento de escolher a instituição nota máxima Que levará você ao seu futuro A Integra tem cursos para todos os diversos perfis de pessoas Desde futuros agrônomos até futuras pedagogas Você ainda tem várias formas de ingresso Prova online e gratuita Com sua nota do Enem, por transferência Ou como portador de diploma Conheça a Faculdade Nota Máxima no MEC Acesse faculdadeintegra.edu.br E conquiste o mundo Quando você pensa em um grupo médico Especializado em cirurgia de coluna e crânio E que coloca a saúde do paciente em primeiro lugar Que imagem vem à sua cabeça? O grupo Neurocol Acredita que cada paciente é único Pioneirismo, conhecimento, excelência, tecnologia Esses são os pilares que motivam o grupo Neurocol A cuidar da sua saúde Grupo Neurocol Para cuidar cada vez melhor De você Derruba preços Atacadão dia a dia Um verdadeiro nocaute nos preços Carne suína com torcinho R$ 7,99 o quilo Frango inteiro super frango R$ 5,69 Arroz tipo 1 Arno 5 quilos R$ 13,99 Feijão carioca da mamãe R$ 4,99 Margarina com sal quali R$ 500 gramas R$ 5,99 Lava roupas em pó ou ombro Sanitiza e higieniza R$ 1,600 gramas R$ 13,99 Atacadão dia a dia Todo dia mais barato A polícia começa a investigar a morte de Lobo Onde você estava na hora do crime? E Miro tem mais um plano para acabar com Diana Tu sabes que eu tenho uma prioridade, não sabes? Uhum Diana Alba Ela mesmo Isso vai ser o teu teste de fogo para você dar pleisada Se você acabar com Diana Alba Eu vou te dar 40 Prova de amor Amor, estou de volta aqui com o Balanço Geral Atenção, de novo Antônio, eu preciso de você Então, a gente não vai revelar a identidade do principal suspeito Até em respeito à polícia civil Que está numa velocidade intensa em relação a essa investigação Mas sim, a polícia já tem um suspeito Principal suspeito desse crime bárbaro Que aconteceu em Leopoldo de Bulhões Trazido aqui com exclusividade Descubriado